A esperança para um ferido Como um árvore cortado, marcado pela dor Ainda que na terra envelheça a raiz E no chão abandonado, seu tronco morrer A esperança para um ferido Como um árvore cortado, marcado pela dor Ainda que na terra envelheça a raiz E no chão abandonado, seu tronco morrer A esperança para você Ao cheiro das águas brotará Como planta nova florescerá Seus ramos se renovarão Não cessarão os seus frutos E viverá A esperança para um ferido Como um árvore cortado, marcado pela dor Ainda que na terra envelheça a raiz E no chão abandonado, seu tronco morrer A esperança para você Ao cheiro das águas brotará Como planta nova florescerá Seus ramos se renovarão Não cessarão Não cessarão os seus frutos E viverá Ao cheiro das águas brotará Como planta nova florescerá Seus ramos se renovarão Seus ramos se renovarão Não cessarão os seus frutos E viverá Seus ramos se renovarão Não cessarão Não cessarão os seus frutos E viverá Não cessarão os seus frutos E viverá Não cessarão os seus frutos Legenda Adriana Zanotto